A dupla sertaneja Jefferson e Alex levou doações e esperança para o lar Recanto Feliz logo no início do ano. Em meio a pandemia, os cantores realizaram uma live para arrecadar alimentos, roupas, produtos de limpeza, fraldas e calçados para as moças. O show foi um sucesso e as 16 moradoras se encheram de esperança. No dia da entrega dos produtos, Jefferson e Alex aproveitaram para cantar pessoalmente para as mulheres. Assim, elas espantaram a tristeza de 2020 e iniciaram 2021 muito mais alegres. E você, gostou da ideia e quer ajudar também? Então leve as suas doações até o lar. O endereço é Rua Bonança, número 121, no bairro Betânia. Jefferson, Alex, em nome do Recanto Feliz eu quero agradecer por esse evento tão singular. no meio de uma pandemia, né, e para ser mais, acho que não tinha um momento de ser mais perfeito que era o final do ano. Para a gente conseguir simbolizar, para terminar esse ano, né, de 2020, com esperança. E foi isso que vocês vieram trazer para a gente. Esperança, alegria, beleza, né, e a gente viu que a life ficou, como dizem as minhas idosas, uma gostosura. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade de ter conhecido vocês e por vocês hoje fazerem parte da família do Recanto Feliz. E a gente quer agradecer, né, Alex, foi através da atitude de uma policial militar, a Sargento Vivian, fez comunicação com a gente, e a gente de prontidão, assim, sentimos honrados e satisfeitos, né, Alex. Sem dúvida, a gente, na verdade, Jefferson, Alex, a gente é apenas um instrumento para poder trazer esperança para todos nós, não é só para vocês e outras pessoas que a gente vai tentar ajudar. Isso é o intuito de Jefferson, Alex. Já fazem parte da nossa família. Ah, tem. O que é bonito não é maior que o meu amor, o mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Mas como é grande o nosso amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Mas como é grande o nosso amor por você.